Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, leitura da ata da sessão anterior, sem discussão, sem alteração, aprovada, expediente, não há expediente, proposição, temos aqui um voto de pesar pelo falecimento de Dinoberg, Dinoberg, sobrinho de um servidor da corte, Jorge Henrique, que foi assassinado em Caicó ontem. Todos de acordo, aprovado, então, o voto de pesar. Proposições, eu não tenho. Desembargador Cornélio, proposição. Sim, tem ou não? Tem ou não? Concordo, a aprovação daqui foi feita. Doutor Glauber. Senhor presidente, eu não pude ir, mas eu tenho certeza que a biblioteca do tribunal receberá um exemplar, o lançamento do livro da doutora Lígia, ontem à noite, vi pelas redes sociais com sucesso, e o parabenismo à eminente servidora pelo lançamento do livro. Essa é a proposição, senhor presidente. Um voto de parabéns, gente, como ela está sendo? É, moção é coisa ruim, então, não é um voto de parabéns. Moção, geralmente, é de desagravo ou de solidariedade. Está aprovado aí o registro para a servidora Lígia. Doutor André. Só me acosta tanto, senhor presidente, às proposições já efetuadas. Zé Dantas. Também me acosta, senhor presidente, às homenagens, especialmente à doutora Lígia. Doutor Luiz Gustavo. Do mesmo modo, senhor presidente, eu me acosto ao que já foi proposto, e proponho aqui também um voto de congratulações pela passagem do natalista do desembargador Virgílio Fernandes, que foi presidente dessa corte, e hoje é aniversaria do natalista do seu excelente. Muito bem, estou de acordo com os parabéns aí ao desembargador Virgílio. Doutor Vladimir. Senhor presidente, além de me associar a tudo que já foi proposto, inclusive porque votei concordando, eu proponho um voto de congratulações deste tribunal para os novos dirigentes do TSE. E aí não só a ministra Rosa Weber, que assuma a presença na data de hoje, como também o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume o cargo de vice-presidente, e o ministro Jorge Mussi, que assume o cargo de corregedor geral eleitoral. Estou de acordo com a proposição? Acompanho, senhor presidente. Com a participação associativa aqui do Ministério Público. Com relação ao livro da doutora Lígia, queria dar os parabéns, eu compareci ontem, adquiri meu exemplar, que eu acho que toda pessoa que está estudando Direito Eleitoral é obrigatória a aquisição desse livro, mas também a homenagear o coautor, o juiz de Direito, Jarvas Bizerra, que foi juiz dessa corte também. Já vai em... é bem a 28ª edição, né? É a 8ª edição, sempre atualizadíssima. Esse aqui é também um registro que merece ser feito, não só o fato do lançamento de ontem, mas da constância. A cada eleição é feita uma nova atualização e tem sido mantida essa regularidade, o que não é comum em publicações do gênero. Mas, parabenizar não só o lançamento de ontem, mas a persistência da doutora Lígia e do doutor Jarvas. Muito bem, então, passamos aos processos judiciais. Há dois processos na pauta de hoje. O primeiro, o 377, o recurso eleitoral 377-09, relatoria do doutor Vladimir Cabo Strano, que tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Rosivaldo Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 13ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas apresentadas pelo hora recorrente referente às eleições de 2016. Como razão de decidir, a magistrada de primeiro grau consignou, e aqui entre aspas, analisando as informações trazidas aos autos, entendo necessário me posicionar em consonância ao parecer do parquê eleitoral, o qual acolho na sua íntegra, considerando que o candidato não observou as determinações da Lei nº 9.504 e da Resolução TSE nº 23.463 e fechou aspas. Na presente via impugnatória, o recorrente suscita preliminarmente a nulidade da sentença ao argumento de que esta carece de fundamentação idônea. No mérito, há dois em síntese que as irregularidades apontadas pela unidade técnica, no máximo, teriam condão de apurresalvas à aprovação das contas. Com o visto dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou primeiramente pelo provimento do recurso, de modo a acolher a preliminada nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para que nova decisão fosse proferida. Considerando a possibilidade de imediato julgamento do recurso por este regional, no caso de acolhimento do pleito anulatório, os autos retornaram ao parquê para opinamento de mérito. O parecer complementar ofertado pelo órgão ministerial foi pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença proferida pelo juiz Acó e aprovadas as contas. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Pode votar, doutor Vladimir. Iniciando pela preliminada nulidade da sentença, no ponto, o recorrente suscita nulidade por ausência de fundamentação, dado que a motivação posta na sentença objurgada se restringiu à remissão ao parecer ministerial, o que, segundo entende, fere a garantia constitucional estatuída no artigo 93.9 da Constituição Federal. Com efeito, não obstante a demitida na seara eleitoral, e aqui eu aponto precedente, a motivação perrelacione técnica de fundamentação por meio de remissão ou referência a uma outra decisão ou a pareceres, não isenta o julgador de transcrever os trechos e entender aplicáveis à hipótese, e ainda de acrescentar fundamento de sua autoria. E também aponto pareceres do Tribunal Superior Eleitoral. Na espécie, todavia, isso não se verifica na decisão recorrida, por meio da qual o juízo de primeiro grau emitiu provimento desfavorável ao hora recorrente, justificado tão somente no acolhimento integral do parecer do Ministério Público Eleitoral, não transcrevendo trechos do aludido parecer, tampouco agregando a este fundamentos próprios. Em tal quadra, é de rigor a decretação da nulidade da sentença por falta de fundamentação. E é assim como o voto na matéria preliminar, senhor presidente. Alguma divergência do voto relator? Só uma questão. Ele transcreveu na integral o parecer do Ministério Público Eleitoral? Não, ele não transcreveu nada. Ele simplesmente me doutou assim, adota os fundamentos do parecer do Ministério Público, sem transcrevê-los. E isso foi a técnica da decisão? Foi. Acompanha o relator. Passando ao voto de mérito. A despeito da anulação da sentença, não é o caso de determinar a remessa dos autos ao juiz de origem. É que a Lei nº 13.105, que instituiu o novo Código de Processo Civil, incorporou ao ordenamento processual pátrio a teoria da causa madura, segundo a qual o tribunal deve decidir desde logo o mérito, quando, dentre outras hipóteses, estando o processo em condições imediatas de julgamento, decretar a anulidade da sentença por falta de fundamentação. De observar, no particular, o integral cumprimento do rito previsto na resolução de regência, a saber, a emissão do parecer técnico conclusivo, sugerindo a aprovação das contas, seguido pelo ordenamento ministerial, ministerial de primeiro grau, por sua desaprovação, culminando com a sentença vergastada, o que satisfaz o requisito da maturidade processual autorizadora do julgamento do mérito recursal. Na hipótese, tem-se os seguintes pontos controvertidos, identificados no parecer técnico preliminar. O primeiro ponto é a inconsistência entre a doação direta recebida e a informação prestada pelo doador, que era o candidato a prefeito, essas contas aqui são de um candidato a vereador, verificada em confronto por meio do SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais Cadastro. E aqui eu trago dois quadros, o quadro constante nesta prestação de contas, em que foi indicado pelo prestador destas contas aqui, o donatário, o recebimento de doação estimável em dinheiro no valor de R$ 734,40. E o quadro seguinte, que é a informação prestada na prestação de contas do doador, o candidato a prefeito, em que consta R$ 225,00, como o valor estimável. Isso aqui foi identificado pelo confrontador do SPCE Cadastro. Sobre essa impropriedade, consignou o parecer ministerial de primeira instância, tomado como fundamento para a sentença, que o candidato não colacionou aos autos qualquer documento que comprovasse a licitude da diferença de cerca de R$ 500,00, supostamente doados por Pedro Salles Belo da Silva, que era o candidato a prefeito. É bem de ver, no entanto, que o recorrente anotou a referida doação no demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro e, embora dispensado da obrigação, acostou aos autos, posteriormente, o respectivo recibo eleitoral, devidamente preenchido e assinado pelo doador, com o valor de R$ 734,40, conforme registrado em sua prestação de contas. O doador que firmou o recibo eleitoral neste valor foi o mesmo que, na prestação de contas dele, colocou o valor a menor. Logo, tendo-se desencubido do que lhe competia, não se justifica impor ao candidato donatário o ônus pretendido pelo parquê de primeiro grau, devendo a análise da informação prestada pelo candidato doador ser realizada em sua respectiva prestação de contas, na do doador e não na do donatário, que comprovou que o valor estava correto. Nesse sentido, por pertinente, colaciono-se o seguinte precedente. Tenho aqui a ponto precedente da relatoria do desembargador Ibanez, julgado recentemente em 10 de maio. Nesse cenário, portanto, resta superada a ventilada impropriedade. E aqui eu quero destacar, apesar de entrar no voto impresso, é que, aparentemente, e eu não consigo nem de voto impresso, porque apenas aparentemente, e é assim, isso é uma dedução que eu fiz da análise das informações constantes no SPCE, o doador, quando informou essa doação ao candidato donatário, que é o atual prestador de contas, ele fez várias informações de doações, que somadas equivalem a esse valor aqui, informado pelo prestador destas contas. No entanto, o sistema só fez a confrontação de uma dessas doações com a desse processo, porque o recibo, quando o doador fez a informação, ele informou o recibo apenas para esta primeira. Ou seja, houve um erro de preenchimento por parte do doador. Mas, se somarmos essas quatro doações que ele indicou, o valor vai ser o mesmo. Eu não consigo nem de voto impresso, porque isso é uma dedução que a gente fez a partir da análise das informações do SPCE cadastro. Mas, aparentemente, foi apenas um erro de cadastramento por parte do doador. E, ainda que não fosse, a documentação comprobatória da doação está no valor apontado neste processo de prestação de contas. O segundo ponto apontado pelo órgão técnico, a missão de despesa detectada pela base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas por meios de circularização, informações voluntárias de campanha e contrastes com notas fiscais e eletrônicas. Acerca da segunda irregularidade, o órgão ministerial, a qual asseverou que não houve comprovação do cancelamento da nota fiscal número tal, no valor de R$ 400,00, o que prejudicaria a veracidade dos esclarecimentos prestados pelo requerente. Compulsão dos autos, contudo, verifica-se que o candidato, quando em estado a se pronunciar acerca das falhas apontadas no parecer técnico preliminar, fez prova do requerimento de sustração da nota fiscal debatida, mediante juntada de ofício dirigido ao coordenador de tributos da Secretaria Municipal de Tributação de Pernambuco, o que sana a impropriedade apontada nos termos da jurisprudência deste regional. E aqui eu aponto o julgamento da pressão de conta 144,51, julgado em 27 de novembro de 2017, e do recurso eleitoral 584,20, julgado em 21 de setembro de 2017. Urge ressaltar, ademais, que o efetivo cancelamento da nota fiscal foi adequadamente demonstrado pelo hora recorrente, quando, por ocasião da interposição do recurso, apresentou cópia do despacho da autoridade tributária, invalidando o referido documento. De modo que, também no presente tópico, resta afastada a inconsistência. Em tal quadra, em que se verifica com clareza o saneamento das irregularidades apontadas no parecer técnico preliminar, a aprovação da pressão de contas é medida de rigor. Anto exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo anular a sentença prolatada e, nos termos do artigo 1.013, parágrafo 3º, 4º do CPC, julgar aprovadas as contas de campanha de José Rosivaldo Silva. E é como voto, senhor presidente. Estou de acordo com o voto? Com o relator. Senhor presidente, até um fato que é curioso, eu lembro... Não sei se foram nesses precedentes... Se foram... Se essas discussões ocorreram nesse precedente, doutor Vladimir, eu lembro que, logo quando eu cheguei à corte, a gente discutiu sobre essa questão da viabilidade da regularização da nota fiscal, que, pelo menos, o pedido deveria existir. A gente fez alguma discussão sobre isso. No caso, houve não só o pedido, como houve efetiva regularização e a parte como prova de boa-fé veio e demonstrou que também tinha sido cancelada a nota fiscal, não é isso? Ou seja, a conduta que se espera do prestador de contas é zeloso, que é esse caso. Ficou muito bem fixado, como a V. Exª lembrou, que não basta a afirmação de que tem que ter um ato do... Concreto, documentado. ...da nota fiscal de que ele procedeu ao necessário cancelamento daquela nota. Como disse a vossa excelência, no caso, ele apresentou o protocolo que fez perante a Secretaria de Diputação e, posteriormente, o despacho do secretário anulando a nota fiscal. Exatamente. Perfeito. Decidido conforme o voto do relator à unanimidade. E temos agora, então, um processo no PJE, que... É o de número 0600-126-10-2018, que tem como parte João Gentil de Sousa Neto e o Partido Verde. É o pedido de desfiliação de partidário. Doutor André. Sr. Presidente, processo de identificação de sua excelência. É um pedido de justificação de desfiliação partidária com pedido de tutela de urgência para fim de desfiliação partidária sem a perda do mandato eletivo ajuizada por João Gentil de Sousa Neto em face do diretório estadual do Partido Verde, Rio Grande do Norte. Na peça inicial, o peticionante alega que foi eleito vereador no município de Mossoró pela agremiação referida a qual, após algumas divergências internas, assentiu a sua desfiliação sem prejuízo da manutenção do mandato eletivo conquistado nas eleições. Para comprovar a anuência partidária, anexa a inicial carta de autorização de anuência para desfiliação partidária com reconhecimento de justa causa subscrita pelo presidente ou diretor estadual do Partido Verde. Ao final, visando obter efetiva segurança jurídica para sua desfiliação, requer a declaração de existência de justa causa para se desfiliar ao PV sem a perda do mandato. Requereu ainda a tutela provisória antecedente de urgência ao argumento de que pretendia disputar o pleito geral de 2018 por outro partido, devendo comprovar a nova filiação até 7 de abril de 2018. O pedido de tutela antecipada foi deferido por este relator em decisão proferida em 27 de março de 2018. Regularmente citado, o partido demandado manteve-se inerte. Instada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência do pedido. Dê o relatório, senhor presidente. Ok, todos de acordo, então, com a proposta de voto do... Ele estava no relatório, presidente, mas o relatório é autoexplicativo. Pois é. Ele já traz aqui a carta de anuência, já traz aqui citado e revel e encaminho o voto, senhor presidente, pelo acolhimento, o pedido apenas e confirmando a limina concedida. Ok, então, todos de acordo, aprovado o voto do relator à unanimidade. Há só um fato que não diz respeito ao voto em si, a consideração de que, quando o Supremo reconheceu, eu não me lembro qual foi o partido que promoveu isso no STF, que o mandato do decontor de cargo proporcional era do partido, houve uma grande celeuma, houve uma grande discussão sobre se aquilo não seria, e a gente tem julgado vários processos aqui onde o próprio partido concorda com a desfiliação. Na verdade, todos os casos, pelo menos dos que eu participei, há a quiescência do partido. Isso chega a ser bastante incoerente. E, na minha ótica, e parece que na doutora Sibeli também, que ela tem sempre ressalvado nos pareceres dela, essa causa, vamos dizer assim, de fuga partidária sem perda de mandato, ela não teria encontraria guarida naquelas decisões do Supremo. Mas o TSE consagrou e ficou valendo. É como essas janelas partidárias. Também na leitura que a gente faz da decisão do Supremo, as janelas partidárias seriam inconstitucionais. Mas até agora não foi provocado, e eu acho que não será, porque já está valendo há bastante tempo, e os partidos ficam encontrando caminhos para burlar a regra mesmo que eles provocaram a criação. E é interessante que algumas das desfiliações são de, por assim dizer, políticos proeminentes de determinados partidos, onde há essa concordância. Mas, enfim, a política vai achando seu caminho. Estou decidido a unanimidade. Temos, por último, um processo administrativo no PJR, que é uma minuta de resolução apresentada pelo embagador presidente, apenas dando lotação às funções que foram remanescentes das zonas eleitorais extintas. E lotando-as na presidência e na corrigidoria. Temporariamente, enquanto são criadas outras zonas o posto de atendimento conforme a resolução do TSE. Essa parte é apenas administrativa de alteração da norma e aprovação dessa resolução. Então, se todos estiverem de acordo, já veem que há alguns votos proferidos e, às vezes, é a demora pelo PJR. Mas, enquanto são proferidos os votos, temos que fazer o sorteio dos juízes que ficarão de plantão nos finais de semana para efeitos de processos relativos à propaganda eleitoral. já a partir do próximo final de semana. E eu gostaria de discutir inicialmente um ponto interessante que nos cabe definir. a resolução do CNJ propõe que esses sorteios sejam por prazo curto. E a gente vai procurar por que sortear só para 30 dias ou menos de 30 dias os plantões. E a justificativa que eu imaginei, não foi a que me deram, mas a que eu imaginei é que para evitar que as partes escolham o momento de promover determinada demanda, sabendo qual seria o relator lá daquela data para fazer isso. No entanto, esses processos que serão objetos dos plantões são os de propaganda que ou você resolve imediatamente ou perde o prazo ou então não tem efeito. Então, não dá para imaginar que a parte interessada numa representação, por exemplo, no próximo final de semana, deixe para ajuizar no outro porque saberá quem será o relator do outro processo para esperar que aquele relator esteja de plantão e aprecie seu processo. Porque se for esperar para outra semana, o prazo já terá passado e o efeito dessa decisão também não alcançará o propósito dele. Então, pense que nós poderíamos sortear até o final, todos os sinais de semana até o dia da eleição. Porque nós temos, por exemplo, são três juízes auxiliares plantonistas, teríamos que sortear pelo menos três finais de semana. E somos cinco juízes aqui da corte que participam do sorteio. Teríamos que sortear pelo menos cinco finais de semana para os juízes. Só um detalhe, o final, infelizmente, não é a eleição, é a diplomação. Então, nós faríamos o sorteio até a eleição. São oito finais de semana. E aí, a outra etapa para o segundo turno é que ficaria para um segundo sorteio. Assim sendo, concordando todos. E outro ponto aqui também que eu pensei interessante é definir. O sorteio vamos fazer por final de semana ou por dia? Significa um no sábado e outro juiz no domingo ou o juiz fica para o final de semana. Então, precisamos definir isso como a preferência dos juízes que ficarão de plantão nesse período. Todos os processos já serão PJE, não é isso? Eu acho melhor final de semana do que dia. Só lembrando que quem for sorteado no sábado e domingo oito e nove deve ficar com o dia sete também, setembro. e três de outubro também, que é feriado. Senhor presidente, tem uma questão aí. Se nós formos fazer o sorteio todo final de semana, os juízes não podem programar o seu final de semana porque só saberão de véspera, entre aspas, se estarão de plantão ou não. Vão se avisar de última hora que estarão de plantão. Então, não tem. Passa a ser que você não pode nem planejar um final de semana. Não pode nem planejar. Então, acho que é por isso que é desinteressante esse sorteio semanal. Então, vossa excelência concorda que o sorteio deve ser feito hoje até a eleição, o primeiro turno. Ou pelo menos o mínimo de 30 dias. Até o primeiro turno. Vamos fazer até o primeiro turno dia 6 de outubro. Porque se for dessa forma, todo final de semana vai ser uma emoção. Uma incerteza. é... O presidente, e mais uma proposta. Como o dia 7 de outubro não tem plantão porque a corte está de... está em sessão permanente... A gente não considera plantão. Aí o juiz que fica responsável pelo dia 6 ficaria também pelo dia 3, que é o meio de semana e é feriado. Perfeito. Então, temos... 6 de outubro, que é o sábado da eleição. Ficaria 3 e 6. E dia 3 é o quê? Dia 3 de outubro. É o feriado estadual. Dia dos mártires. Ah, tá. Tá. Então, podemos fazer o sorteio assim? Vamos começar? Vamos sortear primeiro os juízes da corte. Plantão para... para o dia... Começando dia 18 e 19. Próxima semana. Inaugurando o sorteio naquele momento em que começa com o maior número de processos porque a briga já começa grande nos primeiros momentos. Luiz e Gustavo. Para o dia 25 e 26. José Dantas de Paiva. Não deixei nada, né? Vamos para setembro. para o dia 1º e 2 de setembro, o juiz Vladimir Capistrano. São julgando, são julgando. Isso é bom a pesquisa, assim, para o caminho que vai deixar publicado. Para o dia 7 e 8. E 9. E 9. 7 e 8 e 9, aqui por conta do feriado do dia 7. Então, esse juiz André Pereira pegou o feriadão. Vossa Excelência foi o que questionou, estou vendo que... Então, ganhou. Foi premiado. Foi premiado por isso. E o último, não precisa sortear, que é o doutor Glauber, para o dia 15 e 16. Agora, vamos repetir o sorteio, porque agora nem todos serão premiados com o sorteio. Faltam dois minutos de semana agora. Hein? Três minutos. Então, é... Três, é, mais três. Doutor André já está olhando ali para mim, cruzando os dedos, para ele não ser sorteado nessa segunda vez, porque ele já pegou um sorteio de três dias, ele pega outro de dois. Então, nós teremos três finais de semana para sortear entre cinco. 22, 29 e o dia... Para o dia 22 e 23. Doutor Vladimir Capistrano. Para o dia 29 e 30. Luiz Gustavo Schmidt. Senhor presidente, tem uma questão de ordem aqui. Nesse final de semana que eu fui sorteado, não no final de semana, mas do dia 12 ao dia 14, eu estarei em Brasília, no evento do CJF. Minha pergunta é se teria algum problema, porque eu poderia realizar isso de longe, a partir da sexta tarde, mas como eu estarei afastado, aí provavelmente o doutor me irá para o meu lugar. Não é isso? Então, ele faz o expediente normal, eu faço o expediente de plantão. Não é isso? Sim. Certo. Ok. Então, para o dia 3 e 6. Doutor André. Isso aí é bom, porque dia 6, já fiquei de plantão. 3 e 6. É o dia bom. Véspera da eleição, é ótimo. Véspera da eleição. Já não tem mais problema. Isso aí é que tem mesmo. Já fiquei de plantão, véspera da eleição, é ótimo. Vamos sortear os juízes auxiliares. Terminou agora? Agora posso falar. O bom é que agora o doutor André já pode se planejar, não é, doutor André? Bom, mas quando for para o sorteio... Por incrível que pareça, o sorteio, tirando essa última data aí, foi bom para mim. Mas o segundo turno, haverá um novo sorteio, e vossa excelência, quem irão decidir se quem foi sorteado inicialmente, como vossa excelência que fez. Se pegará ainda solteio, se haverá compensação, alguma coisa. No primeiro final de semana vão entrar só os dois. Está a minha bancada aqui. Então tem o segundo turno, que aí será diferente. Não, é só sortear, só eleição dos dois primeiros, aí começa o... Bom, então começando agora para os juízes auxiliares. Os juízes auxiliares, mesma coisa, a partir do dia 18 e 19... Iniciamos com a doutora Adriana Magalhães. Quais são os dias 10? 18 e 19. E esse aqui tem que repetir mais, porque... Só são três. Só são três. Na sequência, doutor Ricardo Tinoco. E... Por último... Almiro. Doutor Almiro, que não precisa ser sorteado. Temos aqui a possibilidade, só são três, e nós temos nove períodos. São oito final de semana. E o três e seis. Então são nove. São oito. São oito final de semana. São oito. São oito. São oito, mas tem o dia três e seis. Sim, mas contando com esse dia seis, que quem pega seis, pega três, já dá oito. Eu estou contando nove. Não, não pode. Deu cinco mais três, oito da outra rodada. Por que você botou dois aqui, duas vezes, olha? Ah, é o que eu falei aqui. Ah, tá. Ele repetiu aqui o final de semana. Esse que repetiu pode estar para o André. É, então precisamos sortear, porque um vai ficar fora, né? É, vai ficar na boa. E vai ter um que vai pegar sete, né? Sete, oito e oito. Então, para o dia sete e oito de setembro, a doutora Adriana. Sete, oito e nove, Adriana. Almiro, para o dia quinze e dezesseis. E, Ricardo de novo, para o dia vinte e dois e vinte e três. Agora o sorteio é exclusivo. É excludente. Doutora Adriana quer sempre ser a primeira. Doutora Adriana, para o dia vinte e nove e trinta. E doutor Almiro, para o dia três e seis. Para os dias três e seis. De outubro. Pronto. Feito o sorteio. É possível ajustar as necessidades de cada um, mediante permuta de sorteio. A representação da propaganda é primeiro para eles. Conforme a conveniência... Bom, concluímos os processos e as decisões administrativas de hoje. Agradeço a todos. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde. Quinta-feira, horário regimental. É possível ajustar as necessidades de cada um.